Gente, a minha caixa da campanha 15 chegou hoje dia 1º de setembro. Eu vou mostrar pra vocês. Veio esse 015 de 100ml. Veio esses dois Luiz Obrunet Adianci. Creme de hidratação 24 horas de erva doce, pequenininho de 100ml. Outro de creme de hidratação, esse é 30 horas de 100ml, é romã e manga. Um avon musk, 150ml. Um clássico desodorante spray. Gel para cabelos 100g do Homem-Aranha. Veio três porta-escova de dentes, esse é de borboleta. Eu vou abrir a minha, mostrar pra vocês. Ó, ele veio uma ventosa aqui, pra colar no piso, pra botar assim no piso. Ele abre, ó. Veio três. E um branquinho. Veio um brilho labial da Frozen. Um lápis delenador para olhos da Barbie. Veio um corretivo em bastão bege médio. Dois lápis para olhos preto. Preto intenso. Um protetor solar facial, fator 50. Um Advance Techniques fluido restaurador de pontas. Restauração intensa. Não vai focar. Uma loção para o corpo é erva doce, 24 horas, 300ml. Um erva doce lavanda, 30 horas. Bem cheiroso esse. Esses dois pequenininhos aqui de hidratação, vitamina E, de rosa e chocolate. Veio dois. Esse kit de creme para as mãos em canto. Vem um de sedução, delicadeza e desejo. Um Clear Skin Máscara Facial Removedora de Cravos. Um Clear Skin Limpeza Profunda, sabonete de limpeza profunda para rosto e corpo. Pele oleosa e com acne. Vou abrir para mostrar. Ele é assim. Veio outro, Luisa Brunet. Uma Colônia da Frozen. Um Acendedor de Fogão. Olha que lindo. É meu. Depois eu abro para mostrar. Um Kit de Facas de Chocolate. É meu também. Um Petite. É bem cheirosinho. Um Protetor Solar Fator 50. Esse folheto de Indy, que ganha super prêmios. Ofertas especiais para a revendedora. Avon Moda e Casa Grandes Marcas para a revendedora. Livrinho Campanha 17, Moda e Casa. E o... Esse aqui que é de cosmético. A revistinha da revendedora da campanha 17. O de cosmético da campanha 16. E o Moda e Casa da campanha 16. E esse Kit de Forno. Olha que bonito. Eu não vou abrir porque é de cliente. Vou abrir a faquinha para mostrar, tá? Olha, gente. O acendedor. Que lindo. De cupcake. Muito lindo. Muito, muito. A faquinha. É bem afiada. É dos dois lados o desenho, ó. O protetor dela. Na verdade é esse marronzinho. E a amarelinha. Olha que lindo, 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 lindo. A capinha amarelinha. Então foi isso, meninas. Espero que tenham gostado. Se gostaram, comente aí para mim, para me saber, para gravar mais vídeos. Beijo. E bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.